Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Pessoal, eu cheguei agora há pouco da rua, né? Tô aqui com o bochecha, ele tá olhando pro céu, gente, porque os aviões estão passando e ele agora tá morrendo de medo de avião. Mas eu vim falar com vocês, gente, que eu ganhei mudinhas de rosinha de sol variegata, gente. Eu falei com vocês lá nos stores do Instagram, né? Instagram, Facebook, que eu tava querendo muito essa mudinha. Porque eu já tenho a rosinha de sol, mas eu não tinha ainda variegata, gente. Gente, é a coisa mais fofa, né? Eu deixei uma foto aí pra vocês verem. É muito linda, gente. As folhinhas é uma coisa muito fofinha. E nós vamos replantar, né? Claro, óbvio que sim. E eu vou também deixar umas dicas pra vocês aí do cultivo da rosinha de sol. Como que você cuida, se ela é de sol pleno, se ela é de meia sombra, enfim. Um vídeo aí, né, sobre ela pra te ajudar aí a cuidar melhor da sua rosinha de sol. Ou então você também ganhou uma mudinha da vizinha, né? Comprou um vasinho, quer saber como cuidar? Assiste esse vídeo que eu vou te dar bastante dica, tá bom? Olha, gente, aqui as mudinhas, olha. Da rosinha de sol. Variegata, tá vendo? Tem bastante mudinha ali, vai dar pra fazer um potinho 18 legal. Aqui, gente, tem o meu berçário. Olha só, gente, como é que tá. As folhinhas de Crispate Beauty. Olha ali. Tudo pegando, gente. A gracinha. Eu ia botar ali na mesa, né, pra vocês verem. Mas como é que tá a minha mesa, gente? Lotada. Lotada. E eu vou ter que fazer também, gente, olha só. Eu comprei cadinha, tá permanente. Vocês acreditam que tá pagando tudo? Então não é permanente, né? Olha só. Vou ter que passar, gente, todos esses nomes no lápis pra botar de novo na suculenta. Vocês acreditam? Tem aqui, tem ali do outro lado, gente. Pensa no trabalhão que vai me dar. Aqui no nosso canal, gente, tem um vídeo sobre a rosinha de sol, sobre como cuidar. Eu fiz um vídeo específico também, né, falando sobre ela. E eu ensinei também como você faz pra encher o seu vaso mais rápido quando você ganha mudinhas, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês como que deu certo. Vou trazer o vaso, né, o meu vaso de rosinha de sol, pra mostrar pra vocês que deu certo a dica, tá? Que vocês podem seguir. E eu vou deixar o linkzinho do vídeo aqui na descrição, tá bom? Melhor, você pode assistir esse vídeo que no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo da rosinha de sol recomendado pra vocês aparecerem no cantinho da tela, tá bom? Aí vocês nem precisam ir lá na descrição ver que eu vou deixar já de recomendação pra você. Então já deixa aí o seu like, tá? Pra adubar o nosso canal, se você gosta de rosinha de sol. Se você for novo, não se esquece de se inscrever. O canal é bem legal, vai ajudar você. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E pessoal que já tá comigo aqui há um tempo, agora a gente tem área de membros, tá bom? É, você pode ser um suculenta flower oficial aqui do nosso canal. E quando você se torna membro do nosso canal, você pode assistir nossos vídeos antes de todo mundo, tá? Os vídeos ficam liberados pra vocês. E também, gente, vai ter transmissões ao vivo, tá? Vai ter lives onde a gente vai poder conversar, tá bom? Só o pessoal aí da área de membros, tá? Então vai lá, tem um botãozinho aqui embaixo, tá? Escrito seja membro. Assine que você vai gostar bastante. Você aí vai também estar apoiando o nosso canal a crescer muito mais. Gente, olha só. Vem cá. Opa! O Buchecha tá... Peraí, gente. O Buchecha, gente, tá morrendo de medo. Porque aqui perto tem um lugar que passa avião. Sabe aquela... Calma. Aquelas asadeltas, gente. Ele adorava ver. Adorava. Se passar aqui de novo, vou filmar pra vocês verem. Ele adorava ver aquelas asadeltas. Agora ele tá morrendo de medo. Mas, gente, passa aqui perto de casa, faz um barulhão que realmente assusta. Deus perdoe. Parece que vai cair em cima da minha casa. Aí agora, gente, o avião passa, ele assusta. E ele não quer mais sair do colo. Não sei nem como é que eu vou gravar esse vídeo aqui. Porque ele tá, assim, ele assusta, né? Enquanto ele não esquece que esses aviões tão passando, não adianta. Ele assusta. Ah, tô, tá dizendo pra você, assim, né? Aí eu pego ele no colo, mostro, falo. Dá tchau. Ele dá tchau. Mas, minha filha, no chão ele não fica. Aqui, pessoal, peguei um vazinho. Esse aqui é uma cuia 18. Acho que já tá no tamanho bom aqui. E aqui as mudinhas, ó, eu peguei. Ela me deu, acho que três pedacinhos, né? O que eu fiz, gente? Eu separei em pedacinhos menores. Tá vendo? E tirei as folhinhas, tá vendo? Deixei poucas folhinhas. Tá vendo? Essa aqui eu acho que eu deixei muito ainda, mas eu vou deixar. Porque ela tá tão bonitinha. Mas você tem que tirar essas folhinhas. Por quê? Daqui que vai sair as raízes. E também se você deixar muita folha. Por exemplo, se você caber em tirar a folha até aqui. Se você deixar essa folhinha até aqui, ela não enraizar. E também o porquê de tirar as folhinhas. As folhinhas, elas desidratam o galinho. Por quê? O nutriente também tá no galinho. E o galinho manda pras folhinhas. Então, pra deixar as folhinhas aí bonitas, o tronquinho ia começar a secar e ia botar o nutriente dele todo nas folhinhas. Então, você tem que tirar aí uma boa parte das folhinhas, tá vendo? Deixar as folhinhas só na pontinha pra fazer fotossíntese. Entendeu? E deixa ele assim, ó. Meio escalpelado, tá bom? Substrato pra rosinha de sol. Tanto variegata quanto a comum. É o substrato aeradinho. Tipo de suculenta também. Eu peguei esse meu que eu faço pra suculenta. Ele já tá adubado. Adubei com esterco. Tem carvão, tem areia. E tem terrinha do quintal. Tá vendo, gente? Essa pedrinha tá até grande demais. É terrinha do quintal mesmo, tá? Que eu tô usando. Mas você pode usar aí um substrato pronto pra suculentas. Que vai dar super certo, tá bom? Eu vou pegar aqui. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu outro vasinho. De rosinha de sol sem ser a variegata. Olha só, gente. Que coisinha mais linda. Olha como é que ele tá bem cheinho. Olha só. Ele tava dando... Aqui, ó. Aqui as florzinhas fechou, gente. Que já tá de tardinha. Elas fecham. Senão vocês iam ver. Mas ela tá com bastante florzinha. Olha só. Aqui, ó. Aqui também tem florzinha. Aqui tá vindo mais. Se vocês quiserem ver... Vou deixar uma foto aí da florzinha, tá? Pra quem não conhece. Mas geralmente o pessoal, todo mundo conhece, né? Mas olha só a florzinha dele, como é que é bonitinha. E quando elas abrirem amanhã, eu mostro lá no Facebook, lá nos stories do Instagram. Então, se você não segue a gente, tá aí do lado das nossas redes sociais. O link também tá na descrição, tá bom? Pra você seguir a gente. E eu mostro pra vocês lá amanhã, quando elas abrirem. Coisinha fofa que tá. Olha como é que ele tá bem cheio. Vou mostrar aqui. Vou virar o vaso aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá bem cheinho. Olha aqui. Tem até que dar uma podada, né? Porque esse galinho aqui tá até feio. Eu falei que eu vou podar ele, gente, no próximo vídeo. Que eu vou falar só de poda. Poda de suculenta, poda de tudo. O assunto vai ser só poda. Então eu vou sair podando todo mundo, decapitando todo mundo. Então você já ativa o sininho aí pra você não perder esse vídeo, tá? Que vai tá muito legal. Vou fazer decapitação de suculenta, poda. Enfim. Porque eu quero um outro vaso desse daqui, né? Porque eu só tenho ele. Eu vou fazer um outro vaso com esses galinhos aqui dessa poda de formação. E vou ensinar como você faz uma poda aí pra ele continuar enchendo, pra ele continuar bonito, tá bom? E se você quiser ver o vídeo do dia que eu fiz esse vasinho aqui, também ganhei pequenas mudinhas também, de uma outra amiga minha. O vídeo vai passar no final desse vídeo aqui. Quando esse vídeo acabar, eu vou mostrar aí o vídeo do dia que eu fiz esse vaso aqui, gente. Pra vocês verem a diferença. Mas Val diz aí a dica pra encher o vasinho mais rápido. Primeiro, gente, ó. A primeira dica eu já dei, né? Tira as folhinhas aqui, tá bom? Pra enraizar mais rápido. E se enraizar mais rápido, vai crescer mais rápido, né? Óbvio. E qual que é também o pulo do gato, gente? Eu ganhei dois galinhos bem compridos. Eu fui deixando eles todos piquititicos assim, tá, gente? Por quê? É mais fácil de enraizar, tá bom? Se você ganhar um galinho grande e fincar ele na terra, ele vai enraizar. Mas se você fizer ele assim menorzinho, ele enraiza bem mais rápido e ele vai encher mais rápido. Por quê? Porque você vai espalhar ele, ó. Você vai pegar esse galinho aqui e vai botar aqui nessa pontinha desse vaso. Só fincando. Só fincando. Aí aqui, ó. Tô espalhando. Tá vendo? Assim ele vai enraizar. E esses brotinhos aqui vão encher bem mais rápido. Vou botar esse brotinho grande aqui. De começo não fica bonitinho, né, gente? Mas ele não demora pra crescer, tá bom? A rosinha de sol é considerada uma semi-suculenta, tá bom, gente? É uma suculenta. É uma suculenta, olha. É uma plantinha de sol pleno, tá bom? Já vou falando aí pra vocês. Mas você também pode cultivar ali meia-sombra que vai dar certo. O problema da meia-sombra é que ela vai florir menos, tá bom, gente? Pra ela florir legal, ela precisa pegar o solzinho dela. Então, você pode deixar ela... Claro, você vai adaptar ela, pelo amor de Deus, gente. Vocês vão adaptar ela à meia-sombra, né? Depois que ela tiver adaptada à meia-sombra, você vai passá-la pro sol pleno. Aí, assim, vai dar certo, tá bom? Pra você deixar ela no sol pleno. O meu outro vaso lá, ele fica, gente, no sol pleno, de boa. E é assim que ele vai florir mais. Ele precisa do sol pra florir. Se ele ficar pegando meia-sombra, vai florir, mas vai florir um pouco menos, tá bom? Prontinho. Já coloquei as mudinhas aqui no vaso. O que a gente vai fazer agora, gente? Esse vasinho aqui não pode pegar sol, tá bom? Só o solzinho bem fraco da manhã. É melhor você botar ele no lugar que vai pegar bastante luz, tá? Evite o sol. Ele não pode pegar sol agora. Porque se pegar sol, vai desidratar e vai matar as suas mudinhas, tá bom? Daqui a cinco dias que você, né, fez esse plantio, você vai lá e vai regar com o seu borrifador, tá? Você não vai regar tudo, não. Você só vai regar, ó. Vou fazer aqui pra vocês, ó. Só assim, ó. Só pra deixar úmido. Você vai manter a umidade no seu vaso, tá vendo? Ó. Não vou regar mais. Chega. Tá vendo? Vou manter a umidade do meu vaso. Tô regando agora pra vocês verem, tá? Mas essas mudinhas aqui eu já deixei três dias já, né, separadinhas pra elas já irem secando. Mas quando você plantar, você não vai regar. Você vai esperar cinco dias lá no lugar bem iluminado onde você escolheu pra ela ficar. Que não pegue sol forte. E você só vai regar depois de cinco dias pra começar a dar uma umidade. Se você notar que elas estão secando muito, talvez esteja muito quente aí onde você mora. Aí quando passar aí três dias você vai lá e faz essa reguinha com o borrifador pra ela dar uma hidratada. Porque pela folha ela também consegue absorver água e dar uma hidratada, tá bom? Então, de três a cinco dias você vai fazer a sua primeira rega só pra deixar o substrato úmido. E com o tempo você vai aumentando a sua frequência de regas e a quantidade, né, da água que você vai usar. Depois de um tempo, né, você vai saber que você vai ter que regar muito bem. Por exemplo, você tem uma rosinha de sol e varia gata que está meio capenga, meio esquisita, né? Ou rosinha de sol comum. O que você vai fazer? Você vai regar toda igual suculenta, gente. Até sair do fundo do vaso. Rega braba mesmo, porque ela gosta de água. Porque ela tem as folhinhas bem fininhas. Ela não armazena muita água. Então você tem que dar rega aí um dia sim, um dia não. Dependendo da onde, né, você mora. Às vezes onde você mora não é muito quente. Então você aí, né, faz uma rega aí de dois em dois dias. Mas se for bem quente, um dia sim, um dia não. Porque ela é fininha, tá? E ela precisa de um pouquinho mais de água. Bom, pessoal, estou aqui com o meu vasinho singelo. Mas ele vai crescer, vai ficar bonito, bem fofo. O grandão está lá atrás, ó. Mas eles crescem rápido, né, gente? Se você quiser ver aquele vídeo lá, vou deixar aqui, ó, para você ver, tá bom? Assistam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa para mim nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Diz aí para mim nos comentários se você tem rosinha de sol, tanto varia gata quanto a comum, aí na sua casa. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijão para vocês e tchau, tchau.